E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Você está no nosso... Manda ser leite! E se gostar... Deixa o like marotão... Comenta... E compartilha... Isso! E o que a gente vai brincar aqui fora hoje? De Hot Wheels! Hot Wheels! Então vamos lá? Vamos! Vamos lá! Hot Wheels! Não, papai, não vai brincar no seu não! Não tem problema, filho. Esse é o DHP18. E isso aqui é o quê? O que você fez aqui com esse rolo de fita? Eu fiz uma estátua! Uma estátua e isso aqui? Isso aqui é uma ponte com poste, só que o poste... O carro está parado porque aqui tem o sinal, e aqui está vermelho o sinal, então não pode andar em... Ah, tá. E esse aqui são alguns dos seus? Hot Wheels! Hot Wheels, né? Esse daqui não é Hot Wheels, não. Esse daqui... Hum... Esse daí não é da Hot Wheels, não. Não, ó... Não tem nome, então não é... Esse daqui também não tem nome da Hot Wheels, então também não é, ó... E esse daí também não é da Hot Wheels, não. Não, não. Mostra esse aí que está na sua mão, que é novo. Só esse daqui... Daqui também não, mas... Não, mas esse é da... Esse é da Hot Wheels, sim, ó. Esse tem um símbolozinho da Hot Wheels, olha, pessoal. E esse daqui também é da Hot Wheels, ó. Isso. Ó, esse daqui. Acende essa outra luz branca. E esse daqui também. Essa luz branca aqui, filho. Pessoal, a gente está brincando aqui fora? Não, filho. Aqui, ó. Essa outra aqui do ventilador. Natal. E... Como vocês podem ver, está... Aqui a piscina, ó. Que a gente fez... O... 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 E a piscina é boa, filho? É boa. Ah, então vamos voltar aqui. Já, só está suja a piscina, né, pessoal? Sim, ó. Hum... Esse daqui foi uma engenhota que já trouxe. Não é engenhota. Não? Não. Ah, deixa eu ver o carro novo. Não, não, não. É surpresa? Você fica andando com esse e eu sempre com o carrinho novo, tá? Tá bom. Hum... Ih, você já viu que é uma roda branca e uma amarela esse aqui? A roda da frente é branca e a de trás é amarela. Oi, amigo. Oi, tudo bem com você? Oi. Você é bonita, hein? Deixa eu filmar você direito. Hum... Que carro maneiro esse, hein? Vamos lá em cima da máquina? Vamos lá em cima da máquina? Vamos lá. O que que você quer fazer lá? Tem um estacionamento lá, por causa que eu quero tocar de carro. Vamos lá. Na máquina de lavar? Sim. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá, então. Vamos lá. Tem alguns carros aqui. Então acendeu a luz lá. Hum... Aqui é uma ponte invisível, tá, pessoal? Quando a gente pula da máquina pra cá. Olha o Batman. Batman móvel. Vamos ir pra em cima daqui. Será que ele desce aqui sozinho? Vamos ver. Eu vou soltar, hein? Será que ele vai cair? Ele vai cair. Vai. Deixa eu testar o meu. Vai. Ih, bateu. Deixa eu... Isso, aperta a fita aí. Um, dois, três, vai. Vai. Segurei. Vai. Opa, segurei de novo. Ele não vai. Seguei, eu capotei ele lá. Hum. Agora vou trocar pra esse carro de novo, porque esse carro já tá todo estagato. Cuidado porque ele já não caiu nem no chão. Seguei. Boa. Ah, ó o que? Seguei, seguei, seguei. Tá fazendo poeira. Vai comer poeira, hein? Ha, 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 ha. Hot Wheels. Vamos ver qual o nome desse BMW M3. M3? Esse é meio antigo, né? Meio antigo? Uhum. Batman móvel. Vou pegar e buscar ele lá dentro, tá? Vou pegar, vou pegar alguns carrinhos, tá? Tá bom, pode ir lá pegar. Vou lá pegar. Cheguei com o carro extremo. Extremo? Extremo. Cheguei com o carro... Vamos ver o nome desse. Cheguei... Cheguei com o carro extremo. Esse é o 10 Ford Mustang FC. Eu cheguei com o carro extremo. Quer ver que esse carro vai ser... O nome dele vai ser indestrutível? Quer ver? Por que que esse aqui tá assim? Que... Ele é da Hot Wheels. Hot Wheels, mas esse aqui você já avacalhou com ele, hein? Já avacalhou porque tá dentro... Toda arranhada aí, tá? Porque tá com massinha e quando ele anda ele abre a boca, ó. Deixa eu ver por dentro que tá com massinha. Tá com massinha, claro, aqui, ó. Cheio de massinha, cheio de massinha aqui também, ó. E você arranhou ele todo, hein? Tá todo arranhando. É. É o nome desse. Esse? Esse é o novo? É o novo. Esse é o Grand Cross. Tudo já tinha visto o nome dele, né? Grand Cross. É o R-917. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, pessoal. Onde você viu? Ah! R-917. Eu acho que é R-0917. R-10, R-917. Isso. Aqui tem a referência dele, ó. K-10. K-10. Não tem nome. Não tem nome. Só tem o número e uma lenda. Sim. Vamos brincar assim de... Parado aí. Cadê o ladrão? Eu vou pegar o carro que voa. R-1017. 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 Mas essa aqui também é bonita. Olha, tem um negócio... R-1017. Esse é o... R-1017. Fast Master. R-1017. R-1017. Brum, brum. R-1017. A gente é quase parecido, hein? R-1017. Olha a roda! Mas eu quero falar uma coisa para o pessoal A pessoal, a Deity ficou ali fora só um pouquinho Porque ele está subindo muito agora Então a Deity veio aqui para dentro Porque estava muito barulho, né papai? Sim, olha o drift Faz o drift você O pessoal quer ver a roda do... Devagar hein Ragu, para filmar ué Pessoal se gostarem do vídeo deixa o like Comenta e... Compartilha! Valeu! É nóis!